Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamir, sou professora de matemática e hoje vocês vão aprender sobre os ângulos notáveis, o porquê que o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus são esses valores da tabela. Nós vamos encontrar esses valores a partir de triângulo equilátero e a partir de um quadrado. Então vem comigo e fica até o final para você entender. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhe no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. Vamos lá gente, muita tranquilidade. Primeiro vou fazer um triângulo equilátero para a gente entender o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Então a partir deste triângulo equilátero nós vamos calcular, achar os valores de seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus. Pessoal, no triângulo equilátero os três lados são congruentes. Beleza, tem a mesma medida. Então vamos supor que essa medida seja A, nós não sabemos. A, A e A. E os três ângulos são congruentes, né? Os três ângulos valem, cada um 60 graus. 60, 60 e 60. Ótimo, porque a soma dos três ângulos tem que dar 180, né? Beleza. E agora o que a gente pode fazer? Nós podemos traçar a altura deste triângulo. Então vou pegar minha régua aqui, só vou apagar aqui para vocês entenderem. Então vou traçar a altura deste triângulo aqui. Beleza, traçamos a altura. 90 graus e 90 graus. Então a altura a gente não conhece também. Vamos colocar um H. veja bem, aqui tem dois triângulos retângulos, concordam comigo? E eu vou desenhar este triângulo aqui para fora aqui. Então vou fazer aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Beleza. Então vamos lá. Este triângulo aqui é este triângulo aqui. Então aqui é 90 graus. Aqui é 60 graus. E aqui, quantos graus que é? Os dois ângulos valem 60 graus, né? A soma. Como é a altura relativa à base, né? E é um triângulo equilátero, cada ângulo vale 30 graus. Então aqui é 30 e aqui é 30 graus também. Ótimo! Então este lado vale A, este lado vale H e este lado aqui inteiro, né? Este lado vale A. E este lado aqui é metade desta base. Então é A dividido por 2. Ok! Então a partir deste triângulo retângulo, nós vamos calcular o seno e o cosseno tangente de 30 e 60 graus. Vamos começar pelo seno? Vamos! Então seno de 30 graus. Nós sabemos que, pelas razões trigonométricas, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos considerar o seno de 30. 30 graus aqui. O A é a hipotenusa, que é o lado que fica na frente do ângulo de 90 graus. A sobre 2 e H são os catetos. Em relação ao ângulo de 30 graus, o cateto oposto é o A sobre 2, que é o cateto que está na frente do ângulo de 30 graus. Então nós sabemos que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos lá! Cateto oposto, A sobre 2, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o A. Ótimo! E como que a gente vai resolver isso aqui? Divisão entre frações, nós podemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então pode fazer assim, ó. A sobre 2 vezes... Aqui não tem nada, é 1. Qual que é o inverso de A sobre 1? É 1 sobre A. Igual! Multiplicação de frações, vamos multiplicar A vezes 1, que vai dar A. E 2 vezes A? 2A. Podemos simplificar este A com este A. Divisão de mesma base, repete a base, subtraje os poéns. Como simplificou que não ficou nada, quer dizer que é o 1 e o 2. Então quer dizer que o seno de 30 graus é meio, que está naquela tabelinha lá. Beleza! A primeira parte já foi. Agora nós vamos calcular o cosseno de 30 graus. Cosseno. O cosseno, nós sabemos que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então considerando o ângulo de 30 graus, quem que é o cateto adjacente? É o cateto que está junto. É a altura. E a hipotenusa é o H. Mas vejam, se a gente colocar H e A aqui, não vai dar em nada. Então a gente tem que calcular a altura deste triângulo aqui. E como que a gente vai fazer para calcular a altura deste triângulo? Nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para calcular a altura deste triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras fala assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o A e os catetos são B e C. No caso, H e A sobre 2. E a gente vai calcular desta forma. Vamos lá. Hipotenusa é o A mesmo. Vamos deixar o A aqui. Cateto, podemos colocar o H ao quadrado. O outro cateto, podemos colocar A sobre 2 elevado ao quadrado. Então vamos resolver primeiro a potência. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais A ao quadrado é A ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. E agora, como a gente quer calcular a altura deste triângulo, vamos deixar o H sozinho, que é a altura. Então, pelo método prático, esse A ao quadrado sobre 4, vamos passar para o primeiro mesmo. E aí tem que trocar o sinal. A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. E agora, o que a gente faz? É uma subtração entre frações. Podemos fazer pelo MMC e também podemos fazer pelo método da borboleta, que é bem mais simples. Veja, a gente multiplica 1 vezes 4, que vai dar 4. E vamos multiplicar assim, ó. A ao quadrado vezes 4 vai dar 4 ao quadrado, menos 1 vezes A ao quadrado, que vai dar A ao quadrado. É o método da borboleta, que pareceu uma borboleta. Igual a H ao quadrado. E agora? A gente faz aqui, ó. 4A ao quadrado menos A ao quadrado vai dar 3A ao quadrado. 3A ao quadrado sobre 4, igual a H ao quadrado. E agora? Gente, nós queremos achar o valor de H, que é a altura. Não quer achar H ao quadrado. Então, esse 2zinho aqui, ó, pelo método prático, ele vira raiz. É como se eu colocasse uma raiz aqui e uma raiz aqui para eliminar esse 2 aqui. Então, pelo método prático, ele vira raiz. Então, vamos colocar a raiz aqui, ó. Raiz quadrada de 3A ao quadrado sobre 4, igual a H. E agora? O que a gente pode fazer? Raiz quadrada de 3, não vai ter exato. Então, esse 3 vai ficar dentro da raiz. Raiz quadrada de A ao quadrado, podemos simplificar. O 2 daqui com 2 daqui. Quer dizer que o A saiu da raiz. Então, vou colocar aqui, ó. H é igual... O A saiu da raiz. O 3 ficou lá dentro. A raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Ótimo! Então, a altura do triângulo equilátero é A raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui vale A raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, a gente pode continuar para fazer o cosseno de 30 graus. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o H. E o H que a gente sabe que é A raiz quadrada de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é A. Mesma coisa daqui de cima. Divisão de frações. Podemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, que não tem nada, é 1. O inverso de A sobre 1 é 1 sobre A. E aí, nós já podemos multiplicar aqui, né? Igual a gente fez, mas a gente pode economizar tempo. Então, nós podemos simplificar este A com este A. Raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3. E 2 vezes 1, 2. Então, o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Muito legal, né, gente? Muito tranquilo. E agora, nós vamos calcular a tangente de 30 graus. Então, a tangente de 30 graus. Tangente, pelas razões trigonométricas, é cateto oposto sobre cateto adjacente, considerando o ângulo de 30 graus. Quem é o cateto oposto? A sobre 2. Dividido pelo cateto adjacente, que é o H, a altura, que é A, raiz quadrada de 3 sobre 2. Divisão de frações, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ótimo! O que a gente pode fazer aqui? Podemos simplificar este A com este A, este 2 com este 2, e aqui em cima não ficou nada. Então, quer dizer que ficou o número 1. E aqui embaixo ficou a raiz quadrada de 3. Mas a gente sabe que não é bom deixar a raiz quadrada, né, radical, no denominador. Então, a gente precisa racionalizar isso aqui. E para racionalizar, a gente vai ter que dar um jeito de tirar esta raiz do denominador. E qual que é este jeito? É a gente multiplicar o numerador e o denominador pela raiz. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. 1 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que vai dar raiz quadrada de 9. E qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Pronto! Então, a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, aqui está a definição de seno, cosseno e tangente de 30 graus. E agora a gente vai calcular o seno, cosseno e tangente de 60 graus. Fica comigo até o final. Então, agora nós vamos calcular seno, cosseno e tangente de 60 graus. Vamos começar pelo seno. Seno de 60 graus. Vamos considerar esse triângulo retângulo aqui, ó. Olha os 60 graus aqui. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Sabemos que o H é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é o A. De novo, divisão de frações. Repetimos a primeira fração. E multiplicamos pelo inverso da segunda. Não tem nada, é 1. Aí a gente simplifica. A com A, raiz quadrada de 3 vezes 1, que é raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1, 2. Ó, que beleza. Já achamos o seno de 60 graus. Agora é o cosseno. O cosseno de 60 graus é igual. 60 graus está aqui. É o cateto adjacente, que é o A sobre 2, sobre a hipotenusa. Divisão de frações. Repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Podemos simplificar o A com A, 1 vezes 1, que vai dar 1. E 2 vezes 1, que vai dar 2. Ó, que beleza. Cosseno de 60 graus é meio. E agora a tangente, né? Que está faltando. Tangente de 60 graus. 60 graus está aqui. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto é A raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é A sobre 2. Divisão de frações. Repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Podemos simplificar este A com este A. Raiz quadrada de 3 vezes 2 é 2 raiz quadrada de 3, sobre 2 vezes 1, que é 2. Podemos simplificar este 2 com este 2, né? Que é a divisão. Então, a tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Ó, que beleza. Então, aqui a gente definiu seno, cosseno e tangente do ângulo de 60 graus. Agora, eu vou ter que utilizar um quadrado para explicar o seno, cosseno e tangente de 45 graus. Fica comigo até o final. Então, agora nós vamos calcular o seno, cosseno e tangente de 45 graus. Considerando este quadrado. No quadrado, todos os lados são iguais. Podemos colocar um A. E temos a diagonal e de preto aqui, ó. Então, podemos colocar um D. Aqui é 90 graus. Como aqui é 90 graus e a gente dividiu este 90 graus no meio, transforma esta diagonal, quer dizer que cada ângulo aqui é 45 graus. 45 e 45. Ótimo. E agora, o que a gente pode fazer? O seno, né, de 45 graus, nós sabemos que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Podemos considerar este 45 e este 45, que vai ser a mesma coisa. Mas vejam, se eu colocar o A sobre o D aqui, não vai dar em nada, para a gente definir nada. Então, primeiro, vamos calcular o D, a diagonal. Tem uma aula aqui explicando a diagonal do quadrado, mas eu vou fazer de novo. Vejam, este triângulo aqui é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus. De novo, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para a gente calcular o D. Então, vai ficar assim, ó, o teorema de Pitágoras, eu vou fazer no cantinho. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem que é a hipotenusa neste triângulo retângulo aqui? Hipotenusa é o maior lado e, em consequência, esse maior lado fica na frente do maior ângulo, né? No ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é o D. Então, vamos lá, D ao quadrado é igual, os catetos são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. No caso, é o A e o outro A. Então, vai ficar A ao quadrado mais A ao quadrado. Podemos somar aqui, né? Vai ficar D ao quadrado é igual A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. Como a gente quer calcular a diagonal, que é o D, de novo, pelo método prático, esse 2inho do expoente vira raiz. Então, vai ficar D é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Tem a raiz quadrada exata de 2? Não tem. Então, a gente vai deixar esse 2 dentro da raiz mesmo. E podemos simplificar o A. Então, vai ficar diagonal, que é o D, raiz quadrada elevada ao quadrado, o A sai da raiz. E o 2 ficou lá dentro. Pronto! Definimos a diagonal do quadrado, que é A raiz quadrada de 2. Então, vamos colocar aqui, ó. A raiz quadrada de 2. Agora, a gente pode calcular o seno com o seno tangente de 45 graus. Seno de 45, cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa, que é A raiz quadrada de 2. E agora, o que a gente faz? A, podemos simplificar com A. A dividido por A. Aqui em cima não ficou nada, quer dizer que ficou o número 1. Raiz quadrada de 2. Mas veja, não é bom a gente deixar a raiz quadrada, né, radical no denominador. Então, a gente vai ter que tirar daqui. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Multiplicar o numerador e o denominador para tirar essa raiz aqui de baixo. Então, vamos lá. Colocamos raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. 1 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Pronto, tiramos a raiz do denominador, beleza. Então, o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Muito bonito. E o cosseno? Mesma coisa. Cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus. Vamos lá, considerar isso aqui. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas veja, gente. Mesma coisa, né? Então, vamos fazer direto. Cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos economizar tempo. Beleza. Agora, falta tangente, né? Vamos lá. Tangente de 45 graus. 45 graus. A tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. É o mais fácil de todos. A dividido por A. A dividido por A é 1. Divisão de mesma base, repete a base, subtraiu os expoentes. Então, seno, cosseno e tangente de 45 graus estão definidos também. Muito legal, né, gente? É muito importante a gente saber o porquê das coisas. E eu espero realmente que você tenha ficado até o final e tenha entendido esta aula, né? Os ângulos notáveis de 30, 45, 60 graus de seno, cosseno e tangente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende. Compartilha.